Boa tarde, ah que delícia ter você aí acompanhando o programa Arte Brasil, fazendo visitas em nossa página no Facebook. Eu curto demais, eu fico feliz e agradeço a você por esse carinho, por esse prestígio que você dá ao programa. E é claro que quando você entra em nosso Facebook e curte, deixa o seu recadinho ou mesmo publica suas fotos lá, olha, pra nós aqui é até difícil de escolher pra trazer no Momento Fan Art Brasil. Então faz o seguinte, sempre, sempre que puder, vai lá, dá uma olhadinha, facebook.com.br ou mesmo nos prestigie em nosso canal no Youtube, fácilfácilyoutube.com.br E aí você faz o que? Segue a gente, acompanha aí os vídeos, sempre tem novidades, sempre tem coisa boa esperando por você também no Youtube. Agora, todos os dias, 3 horas da tarde, nós estamos aqui no Canal Rural, trazendo novidades. Hoje, por exemplo, a Glória Tomasi traz uma proposta muito legal de você produzir o seu abadá, você fazer a sua camiseta alegre, feliz, pra curtir aí o carnaval. Gostou da ideia? Daqui a pouquinho você vai aprender, porque a gente começa com a nossa querida Lili Negrão, com uma proposta de você pintar os seus MDFs com um jeito muito especial, é ou não é? Lógico. Pêssegos. Isso. Lili. E com estêncil, né, que é super fácil de fazer, né? Com estêncil facilita, quem não sabe, ai, mas eu não sei pintar. Mas justamente eu trago essa proposta porque eu gosto de ensinar pras pessoas que não sabem pintar, que querem aprender um pouco. Então, assim, eu trago uma maneira bem fácil, rápida, que elas possam produzir e até vender, né? Bom, então vamos pra sua arte. Então vamos. Eu gosto de pêssegos, viu, Lili? Ah, eu também amo pêssegos, principalmente em cauda. Pra mim, natura, frutinha, olha que delícia. Aqui, olha, eu tenho o estêncil da Litoarte de pêssego, esse é o STM002, STM1002. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar aqui, ó, eu vou fixar, eu tô fazendo uma plaquinha, porque aí eu fiz uma bandeja, né? Então eu vou simular aqui na plaquinha, simular aqui na placa, tá? Ok. Aí eu vou fixar com a fita crepe. Você poderia também estar usando uma cola permanente, um spray, né, que tem aí no mercado, mas eu preferi colocar a fita crepe, tá? Eu acho legal você colocar a fita crepe porque muitas pessoas, como você falou, pra quem tá começando, né, agora, é uma forma de você... Isso, é mais prático de achar, né? Pra que a pessoa realmente aprender. Com certeza. Não sair fora do lugar, né? Com certeza, olha, fixei bem aqui. Muito legal. Aqui eu tenho vários pincéis pituar. O que que eu vou fazer? Ó, vários pincéis, porque aí eu vou utilizando pra não ter que ficar lavando, né? Então eu vou utilizando. Aqui eu tenho a tinta avelã. Eu vou pegar um pouco da tinta avelã e vou marcar o meu estêncil. Então eu pego um pouco da tinta avelã, ó, tiro bem o excesso da tinta e vou marcar todo o estêncil, folhas e tudo, tá? Pra deixar marcadinho. Suave? Bem suave. É só mesmo pra demilitar aqui onde eu vou pintar depois. Nossa, fica suave mesmo, né? Bem suave. É só mesmo pra marcar mesmo, porque depois eu venho pintar com a tonalidade que eu vou utilizar. Esse é o avelã, tá? Ó, que é uma cor bem clara, que dá pra você depois cobrir. Tiro sempre o excesso, pra não ficar aquela coisa pesada, entendeu? Nossa, você vê que eu tô só marcando. Não tô nem, né? Bem suave, só pra mesmo, pra marcar. Então você tá dando o limite aí do estêncil. Isso, do estêncil. Depois eu vou utilizar as cores nele, né? Vou trabalhar em cima. Olha, até aqui, gente, sem segredos. Ah, nunca pintei na minha vida. Não. Não tem problema. Olha aí. Justamente, por isso que eu trouxe a ideia, porque assim, muitas das pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu queria aqui uma coisa mais elaborada. Não que eu não saiba fazer uma coisa mais bem elaborada, entendeu? Mas a minha proposta é ensinar pras pessoas que nunca tem aquela habilidade com a pintura, com o risco. E aqui ela vai aprender a fazer, né? De uma maneira bem rápida e prática. Eu fico de olho no monitor, vendo a sua maneira de aplicar. O estêncil facilita muito a vida de quem... Com certeza. Não, não sabe, né? Pintar, não tem essa ideia de como fazer. Olha, só marquei, tá? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou trabalhar a parte do fundo. A parte do fundo eu fiz o seguinte, ó. Aqui é um... É um... É um umedecido. Um lecinho umedecido pode ser uma toalhinha, ó. Você pode molhar, ó. Molha bem ela, tá? Ó. Aí tira o excesso. Aí você vai fazer isso, ó. Dobrar ao meio. Isso aqui, essa técnica aqui é da Mara Fernandes. Ela que ensinou essa técnica, entendeu? E ela é um doce. Quero mandar um beijo pra ela e pro Flávio. Aí você coloca os dedinhos aqui, ó. Não deu pra ver, Lili. Faz de novo. Vamos abrir aqui o espaço. Isso, ó. Ela dobra. Ela ensina a dobrar. Deixar um pedacinho aqui. Colocar esses dois dedinhos aqui. Ela faz. Coloca esses dois dedinhos. Cobre aqui, ó. E segura. Aí você vem com a tinta. Ó. Você vem com a tinta. Isso aqui tem que ficar com a tinta aqui. Colocar a tinta aqui. Quer que eu coloque um pouquinho pra você? Isso, pode pôr. Aí? Tá ótimo. Aí você vem com a tinta, ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai manchar toda a peça. Entendeu? Pra fazer o fundo. Mas tem que tá úmido. É, assim, um úmido. Um paninho úmido, entendeu? E usando depois a sua mão, ó, todinha. Pra poder tirar mais clarinho, entendeu? O mais claro. Ó, você começa com o dedinho. Depois você vem com a mão todinha pra tirar o mais clarinho, ó. Nesse caso já secou a parte de baixo. Isso, ó. Ó. Você só faz isso aqui, ó. Aí vem bem úmido. Só pra dar um fundo, tá? Aí você seca. Aqui eu tenho um secador. Dá uma secadinha. E a ideia é essa mesmo. Fica meio manchadinho. Isso, é. Fica manchadinho. Depois você pode escurecer. Você pode também estar usando outro tom de tinta, tonalidade, entendeu? Eu prefiro esse porque depois você vai... Volta novamente, ó. Você quer escurecer um pouco mais. Você só faz isso, ó. Aí vem, ó. Aí só as bordinhas você escurece mais. Entendeu, ó. Aí você vai manchando ele. Só manchando mesmo. Mostra todo o paninho, ó. Com o paninho mesmo, ó. Entendeu? Aí você seca. Pra fazer o fundo. Aí o fundo, eu trabalho outro estêncil. Ou se você não quiser trabalhar outro estêncil, você pode usar carimbos, né? Eu prefiro o estêncil, tá? Os carimbos também ficam muito bonitos. Misturar carimbo com o estêncil, entendeu? Aí o que eu vou fazer, ó. Aqui eu tenho um estêncil. Esse é o STAE2L002. Chamei da Litoarte. Coloco aqui, ó. Venho com o pincel. O mesmo tom de avelã. Aí eu vou fazer isso, ó. Que é pra dar o fundo. Ó. Vou... Com o pincelzinho, vou esfumaçando todinho, ó. Enquanto você vai aplicando aí essa tinta bem suave sobre o estêncil, fazendo esse desenho ficar cada vez mais bonito nesse fundo que você acabou de preparar, Lili. Eu quero dar uma ideia. Importante escolher a tinta, importante escolher o pincel, mas é importante também uma coisa muito legal, que é escolher o MDF que você vai usar. Tem que ter qualidade, gente. Se você quer qualidade em todos os seus produtos do artesanato, então tem um lugar onde você encontra tudo que é a vitrine do artesanato. Dá uma olhadinha nesse kit, que não traz só MDFs de qualidade, mas traz também o pirógrafo. Esse é o pirógrafo colegial. É o pirógrafo que tem cinco temperaturas pra você fazer muita arte. E olha quantas coisas dá pra você fazer com o pirógrafo, hein? Nesse pirógrafo especial, é o colegial, vem também alguns acessórios. São as pontas e as ferramentas auxiliares, tá? Inclusive o araminho de níquel cromo pra você modelar outras pontas que você quiser. E vem também já três peças em MDF. Vem essa caixinha de costura, vem o porta-joias, vem também a caixa de maquiagem. Pra você pintar e decorar do jeito que você quiser. E é claro, tem pincel, tem caixa de lápis de cor. Olha só quantos materiais. Vem ainda o papel carbono, a goma laca. E pra você aprender a usar não só o pirógrafo, mas decorar todas essas peças, vem também um DVD pra você usar no seu MDF de qualidade, que tem aí a qualidade Fizarte, porque a vitrine do artesanato preza por qualidade. Você vai aprender, então, a trabalhar com estes materiais. E tem um detalhe, olha só. Vem também com a Alessandra Palante aqui, olha. Esse especial, até vou mostrar, ó. Especial pirografia. Então, ligue agora. Não perca essa oportunidade, porque tá com preço muito legal. 0800-200-5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br E aproveite, já que vai receber na sua casa estas peças em MDF, já pede outras peças também, tudo num frete só, e aí você já começa a trabalhar. É garantia de serviço legal pra você vender também. Não é só pra decorar sua casa, não. Então, liga. 0800-200-5300 ou vitrinedoartesanato.com.br Lili, e eu sei que você usa aí, inclusive, essa bandeja, também tem assinatura da Fisate, hein? Isso, isso que eu falo. Agora vai ter uma nova coleção da Fisate. Inclusive, eu fiz, trouxe vários modelos de bandeja. Então, a gente vai mostrar daqui a pouco, porque a gente vai pra um rápido intervalo e volta mostrando aí essa coleção de bandejas pintadas por Lili Negão. Já, já a gente tá de volta. Uma das possibilidades que a gente traz sempre pra você aqui no programa Arte Brasil são as novidades pra você mudar o artesanato que você já faz. Não só na técnica, mas também nos modelos, como por exemplo, a Lili, a gente tava falando no bloco anterior, das bandejas lindas que a Fisate está aí produzindo pra que você comece a vender o seu trabalho, ou mesmo pra fazer, pra decorar aí a sua casa. Bandejas lindíssimas, modelos diferentes e sempre com qualidade. Quando a gente fala da Fisate, e eu falo porque eu conheci, fui lá conhecer a loja, fui lá conhecer a fábrica e vi o carinho com que eles produzem cada uma das peças. E olha, gente, tem um catálogo muito legal. Se as bandejas são novidade, tem muitas outras peças da Fisate que você vai se encantar. E aí, você conhece a Fisate? Não. Então, é hora de você conhecer os produtos da Fisate e pensar em qualidade. A Fisate é uma fábrica de MDF e produz tanto para pequenas lojas, quanto para grandes redes. Então, você que está assistindo o programa nesse momento, está vendo aí quantas peças lindas. E olha, a Fisate, ela produz realmente pra você que faz artesanato. Então, ela pensa em cada peça com muito carinho. Agora, pra você que revende peças de artesanato, que tal você ter aí na sua loja os produtos Fisate? Então, quem faz, quem produz ou quem vende, tem que pedir aí para a Fisate esses produtos. Você é lojista, aproveite para ter os produtos Fisate aí na sua loja. Com certeza, é receita de sucesso. E se você não encontrou aí na sua loja, perto da sua casa, na sua cidade, entre em contato pra saber onde tem um representante Fisate aí no seu estado, tanto para lojista, quanto pra quem quer encontrar os produtos Fisate. Então, é só ligar no 0 operadora 3532913135, 3532913135 ou acessar o site que tem todas as informações lá, www.fisate.com.br Então, lá você entra no site, vai conhecer o catálogo de produtos e vai ver quantas peças lindíssimas. As bandejas são só uma sugestão do que tem lá na Fisate. Essa aqui, que nós vamos mostrar aqui para você, que é o trabalho de pêssegos da Lili Negra. Olha que bandeja linda. Muitas vezes você quer dar um presente de casamento, um presente para uma amiga, até para agradar a vizinha, que sempre é muito legal com você. Que tal você fazer esta bandeja? A bandeja da Fisate, mas a ideia do pêssego da Lili. Ah, com certeza, né? E a Fisate, como você falou mesmo, tem uma infinidade de novidade. É só esperar que vai sair muito mais ainda. Eu acho legal, e eu não estou falando aqui porque a Fisate está conosco, mas pela qualidade. Com certeza, com certeza. E o amor que eles produzem as peças, né? É porque é em família, né? É, verdade. Então, Rita, agora eu passei tudo com o avelã, aí eu retiro. No caso da bandeja, aí eu fui adequando, fui colocando mais, aí fui fazendo, para completar toda a bandeja, tá? Certo. Depois eu mostro que aqui já teria mais ou menos pronto. Então, aqui eu volto o meu pêssego, ó, sobreponho novamente onde eu marquei, tá? Sobreponho certinho aqui. Fixo novamente. Agora eu vou dar as tonalidades. Então, eu vou pegar, ó, vou jogar... Aqui eu tenho o pêssego, a pele, né? Aí eu vou passar, ó, dou uma de mão em cima, aqui, só dos pêssegos, tá? Só dos pêssegos. Só dos pêssegos. Na pele do pêssego? Isso, na pele do pêssego, ó, você está vendo? Porque tem um aí que está cortado pela metade, você vai passar só na metade? Não, eu vou passar também na metade também, tá? Tá, na metade também, na parte da pele do pêssego. Isso, toda a parte do pêssego eu passo, que é para dar tonalidade depois, ó. Venho, venho aqui novamente também. Aqui é o miolo, não. No miolo eu já passo outra tonalidade. Então, eu passei aqui, ó, o pêssego aqui, né, tá? Eu dou uma leve secada. Poderia já passar rápido, mas secando ele fica mais a... Dá para você trabalhar melhor ainda, tá? Só uma leve secada. Aí, o mesmo pincel mesmo, eu entro com um pouco do amarelo, ó. Aí eu jogo todo o amarelo em cima da tinta que eu coloquei. O pêssego, tá? Para dar aquele tonalidade de pêssego mesmo, depois que eu jogar o vermelho. Você vê, ó, momentos circulares, não tem nada, assim, que você não consiga fazer. Você que não sabe pintar, isso aqui é uma mão na roda para você trabalhar. Venho. E você faz de uma maneira também fácil, isso facilita, né? Com certeza, olha, fiz isso. O que eu vou fazer? Eu dou uma limpadinha, entro agora com o vermelho. Entro com o vermelho, tiro bem o excesso da tinta. E aí, olha, venho pintando em cima do amarelo. E tudo com o mesmo pincel. Você ficou uma batidinha, limpou já, né? Isso. Vou dar umas bem de leve, tá? Porque depois você, com o pincel, você pode depois escurecer mais, trabalhar mais a parte. E o pêssego tem essas nuances mesmo? Tem, deixando um pouco do amarelo, né? Alaranjado, amarelo, meio avermelhado. Então, aqui você já viu que eu fiz tudo mais ou menos, o pêssego é tudo igual, entendeu? O que é que eu vou fazer? Eu venho agora, marcando a folha. Deixa eu virar o que eu vou fazer. Então, ó, marcando a folha. Eu marco com um pouco do verde mais claro, ó. Tá? Venho com um pouco do verde mais claro. Depois eu entro com um pouquinho mais escuro. E já dá pra fazer junto? Isso, já dá. Dá pra fazer no ansejal. Tá? Aí eu vou fazer o miolo. O miolo eu entro com um pouquinho de vinho. Bato bem, tiro bem o excesso. E marco aqui o miolo com um pouco de vinho. O caroço do pêssego? É. O caroço do pêssego. Feito isso, eu já tenho aqui na outra parte, já mais ou menos, semi-pronto, ó. Aqui já trouxe ele semi-pronto, entendeu? Aí o que é que eu vou fazer? Nessa parte, você viu que ele ficou branco. Mostra ali pra cá. Ó, essa parte aqui que ficou branca, eu vou pegar um pincel chanfrado, umedecer, venho com um pouco do amarelo, trabalho bem o meu pincel e eu venho aqui, ó. Preencho todinho, ó. Tá? Toda essa parte branca daqui, que é onde foi cortado o pêssego, eu passo amarelo. Deixando mais forte na beiradinha e mais suave perto do caroço. Aqui eu já tenho ele pintado, ó. Certo. Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o vermelho, ó, pego o vermelho, que aqui, você vê que ele tem uma sombra, ó. Ele tem aqui, ó, uma faixa. Aí o que você faz? Você vem aqui, ó, e une com o pincelzinho chanfrado. Ó, você une. Hum, entendi. Que é o traço do stencil. Isso, ó, você vai unir, vai trabalhar. Então aqui eu já tenho ele todo unidinho, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o mesmo pincel chanfrado, vou entrar com um pouco do vinho e vou escurecer aqui, ó. E você deu uma umedecida no pincel. Isso, tem que dar uma umedecida, ó. Que é pra trabalhar bem, correr a tinta, ó. Olha o toque que dá, gente. Aí você vem, ó. Muito legal. Gente, como o stencil facilita... Demais. Olha aí. O pincel tem que dar umedecido justamente pra trabalhar e não ficar aquilo muito marcado, entendeu? Porque aí você bem umedece, ó. Vem bem leve e puxa, ó. O legal é, quando você vê o seu trabalho pronto, você fala, fui eu que fiz. Com certeza. Essa satisfação é incrível, né? É. Olha que lindo. Isso você faz em todos os pincelos. Em todos os pincelos. Aí o que que você vai fazer? Aqui no miolo, você vem e escurece. Escurece ele com vinho, no caroço, aqui, ó. Lili, vai dando o teu toque aí, como a gente tá vendo aqui, ela ensinando a fazer, né? Usando aí, umedecendo o pincel, pegando a tinta na pontinha, fazendo os contornos pra eliminar a divisão do stencil. Agora, você pode fazer muito mais que isso. Você pode ter aí na sua casa um kit que vai te dar a oportunidade de usar o pirógrafo, de usar pintura. O mais importante é você entrar em contato com a vitrine do artesanato e pedir esse kit. Por que que eu tô dando essa dica? Porque é um kit completo. Ele vem com o pirógrafo palante, é o colegial, que traz aí cinco temperaturas, além de todos os acessórios em pontas e ferramentas pra você trabalhar com ele. Traz também três peças em MDF, com a qualidade Fizzarte, que tem uma caixa de maquiagem, uma de bijuterias e além da caixinha de costura que você vai usar aí pra fazer ou usar no seu dia a dia ou mesmo vender. E olha só, hein? Você não precisa ter medo de pedir, porque vem um DVD ensinando você a usar todos esses materiais, a goma laca, o pincel, usando aí o stencil, usando o lápis de cor e mais algumas dicas da Alessandra Palante que estão aqui neste... Não vou dizer a postila, mas são várias folhas com várias ideias, ok? Então ligue agora no 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Não dá pra esquecer, vitrinedoartesanato.com.br porque você sabe quantas vezes você vai pagar esse kit? Dez vezes sem juros no cartão, ainda com preço legal, imperdível. Ligue agora e peça esse kit e receba aí no conforto da sua casa, ok? E aí, Lili, como está o nosso pêssego? Então, olha, eu já fiz aqui com o filetinho, né? Trabalhei com a tinta vinho pra formar o caroço. Aí eu venho com o pituai e um pouco de branco e vou dar uma sombra aqui, uma luz aqui, ó. Bem de leve. Não tem quase nada de branco. Não, quase nada. Você vê, só pra você dar essa nuance de branco. Que você vê que o pêssego tem esses, né? Isso aqui. E você pode também, ainda com o pincel de filete e o verde mais escuro, puxar as folhinhas aqui, ó, as nervuras das folhas. Você pode usar tanto o verde como o marrom. Eu vi, na peça pronta você usou o marrom, né? É, pode ser tanto o verde como o marrom, entendeu? Aqui eu tô usando o verde. É legal você fazer essa mudança. Ali você tá fazendo o verde, mas a peça pronta... É, isso que eu tô falando, porque você pode também usar o marrom, tá? E a letrinha, eu bati com o pêssego, eu bati com a tinta marrom, coloquei e bati o estêncil, entendeu? E a palavra pêssego. Isso, com o marrom. Pronto, fechou. Lili Negrão, arrasando aqui com a gente, hein? Um beijo, minha querida, pra você. Ai, pra você também, querida. E eu sei que você sempre manda beijo. Ai, um beijo pra Solange, pro Wagner, pra toda a equipe da Fisate. Um beijo no coração de vocês. Bom, e eu mando pro pessoal da Fisate, e também, claro, pra cidade de Alfenas. E a cidade natal. Ó, delícia! Nós vamos pra um rapidíssimo intervalo, e a Glória Tomasi nos espera com uma ideia muito legal de um abadá pra fazer ainda pro carnaval, hein? A gente volta já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto